Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robbins, antes de mais nada, deixe seu likezinho aqui no vídeo Hoje estamos aqui com a build do Ash em sobrevivência, rapaz, o Ash está aguentando aqui o tranco Bom, eu estou aqui há quase 50 minutos, acho que um pouquinho menos porque o jogo estava pausado Então lembrando, jogo solo é possível pausar O que eu fiz aqui, gente? Eu coloquei uma habilidade do Gauss, tá? Então o Gauss, você vai ter o seguinte, você vai clicar, no caso eu troquei a 1 do Ash, tá? Então o Gauss, o que ele faz? Ele abre o círculo dele com gelo, tá? Depois você aperta de novo, ele fecha de novo o círculo com fogo, né? Ou vice-versa, sei lá Então isso faz o que? Vai petrificar os inimigos Quer dizer, é mais status que eu vou estar dando na arma branca Eu vou jogar aqui mais uns 10 minutinhos, se eu acompanhar aqui, ó Vou voltar aqui, tá? Olha, vai ter um inimigo bem na minha frente paralisado, tá vendo aqui, ó? Esse aqui, ó, tá vendo? Tá? Ele tá petrificado, por quê? O que eu tô fazendo aqui, gente? Olha, ele tá petrificado Esse aqui é bicho, me puxa Vamos lá, vamos ver se consigo fazer pro segundo sabor Apertei um aqui do Gauss, ó Pra você entender aqui, ó Aqui o bicho tá pegando, o bicho tá um level alto já E assim, eu fiz uma mudança na vida aqui Porque como você tem muitos Anciente, né? Olha lá, vê que eu apertei aqui, olha que congelou eles, ó Petrificou eles, tá vendo? Aí essa arminha tá batendo Tá dando uns críticos vermelhos aqui Pode acompanhar aqui, ó Tá? E também o bacana que ficou é o seguinte, ó Bora Eu poderia até aumentar por causa da duração desse Essa nuvem do Ash Porque esse Anciente aqui Você tem dois inimigos chatos Um Anciente, tá? Tira, ó, vai vir um acólito aí, ó Pra vocês verem, ó Um Anciente que tira sua mana toda hora, tá? E tem um bicho aqui Que é um tipo um robôzinho Deixa eu tirar esse cara aqui primeiro Cadê o acólito? Aqui, ó Da minha frente, ó Pá, pá Você viu? Você viu? Ah Você viu que eles apareceu Gostaram, né? O bicho foi desfuzilado, ó Vou ficar aqui mais Só mais cinco minutinhos Vocês acompanham Apertei um aqui do Klaus, ó Apertei um de novo Olha lá Viu o que aconteceu? Travou eles, olha lá Recificado, ó Beleza? Aí, bicho Agora eu sei essa paradinha minha aqui Não dá pra fazer isso aí Porque se não, eu me arrependo aqui, ó Tá, ó Aí eu vou fazer Eu vou explicar direitinho pra vocês, tá? Build lá Precisa acompanhar, né? Aqui, ó E acompanha o vermelho do que é lado, né? Sem fazer Sem procurar matar esse Anciente aqui, ó E fiz uma maneira Build Quero ficar mais tanque aqui Porque assim Tem hora que você não tem a magia, tá? Olha lá Só fui falar Morri feio Eu não posso deixar aqui O 2 Meio que tá faltando Um pouquinho mais De tempo nele Porque eu preciso fazer o que? Matar esse Anciente aqui E não deixar eles aqui, ó Porque essas peixes aqui, ó Isso aqui, ó Isso que tira todo o Samara, tá? Deixa eu falar Se não for mais bom, hein Vou botar o 1 Vou botar o 1 de novo Vamos lá É o Anciente que arrebenta a gente A gente tá indo 4 Tem hora, tá? E tu ficou mais no meio aqui, ó Rapaz O bicho que tá pegando Porque o Ash, você sabe que ele é papeleira, né? Aí eu montei uma maneira aqui Que dá pra ele ficar aqui Não tem 40 minutos, né? Então Não é aquele personagem que você vai fazer Uma espionagem Durante muitas horas Porque ele vai sofrer um pouco aqui Mas Se você vier com um amigo Que precisa de um personagem Porque, assim, o ruim da sobrevivência É quem tem o acólito, né? E essa build aqui, meu Pra poder jogar em grupo Seria excelente, entendeu? Se tivesse aqui Sei lá O próprio Wukong que eu criei Então se você tiver com algum amigo Vem com essa build Que vai ser excelente Porque você vai ser o cara Que vai ser o DPS do time, entendeu? Vamos pra extração lá E tá aqui, ó Eu mantendo 100% Tá vendo? A afinidade ali, ó Então ela bate feio ali, ó Beleza? Vamos lá pra... Aí eu vou mostrar um pouquinho Qual que foi a ideia Depois que eu tiver alguma outra ideia E posso mexer com o Ash Vamos lá Vamos apertar aqui E vamos pra extração Aí eu vou mostrar pra vocês A build certinha aqui, ó Dá pra melhorar um pouco mais A build, viu, gente? Eu fiz aqui uma maneira Que deve ser ficar sozinho E praticamente Eu pertei, acho, uma vez O lag suporte Só que O que acontece É que eu poderia deixar Um pouquinho mais o 2 Dele Vou mostrar pra vocês A habilidade aqui, ó Eu morri já Morri umas 3 vezes aqui, já, viu? Ó lá Ele aguenta o tranco Mas Naquela muvuca lá Que tava O bicho eu peguei, viu? Vamo lá Ó o que é que é interessante Vamos ver a consciência Se eu já peguei Olha só 48 Em 50 minutos Mas também De espírito Foi 50 minutos Não, 40 minutos Que eu peguei Viveu bastante, hein? Se eu for pensar E aí eu vou mostrar um pouquinho A build Como é de madrugada Eu tenho que falar um pouco mais baixo Senão daqui a pouco O pessoal vai começar a me enxergar Tá vendo? Gravando vídeo pra vocês De madrugada, gente Meu Deus do céu Tá pensando na build E tal O Ash tem muita opção, tá? Tem muita coisa aqui Mas esse aqui foi feito mais Pra sobrevivência, tá? Vou mostrar pra vocês aqui O que eu fiz Vamo lá Bom, primeira coisa que eu fiz, gente Foi Deixa eu mostrar aqui A minha Minha arma Seguinte Tá vendo aqui É uma Azal A conexão dela é um Vargethuang Tá? O Punho Laka E um Golpedor Bala Porque é o seguinte Eu quero fazer uma build Pro... Pro Ash Sabe o que é? A build sorrateira? Mata... Tipo isso termina, né? Mata, sai, mata, sai Mata, sai Vai ficar visível direto Isso aí é outra build Que a gente vai trazer No futuro, tá? E é o que eu fiz aqui, ó Na build Da Azal Que é o comprimento Da build praticamente, né? Ó, presta atenção, tá vendo? O Gladiator, tá? Então eu tô usando uma parte Do Gladiator também Na minha... No personagem, tá? Aí eu fiz o que acima Da essa build Pra vocês entenderem, gente Um pouco mais, ó Tá vendo? É uma build corrosivo, tá? O Riven dela Tem três disposição Então dá pra você fazer Uma bala, tá vendo? Dando corpo a corpo Dando elétrico E deschança de crítica Tá, aqui tá Se você não tiver Esse Riven, tá, gente? Então eu consigo sempre Quem não tem Riven Coloca esse aqui, ó Esse aqui é interessante Aqui, ó Com esse aqui, ó Oregon Shatter, tá vendo? Dá um aumento Um pouquinho mais O crítico, beleza? Aí eu joguei o alcance aqui O Pim, Febre, Strike Se não tiver Pode pôr O Febre, Strike Normal Lipping House Já fiz vídeo Sobre isso aqui, tá? Com esse drop Esse aqui Junto com o Bloodhudge Com o Tio Veload, tá? Joguei mais um status Aqui, meu status Tá vendo? Tá 22% Tá fraco, tá? Poder melhorar um pouquinho O coração é isso Até acho que status Aqui não vai ser muito Influenciar Mais o meu exódio Tá vendo? A opção é feita de status Essa coisa precisa de chance De causar 200% de dano É Dano da arma Para inimigos 36 metros É interessante aqui Tá? Poderia melhorar um pouquinho Mais Mas Eu teria que abrir mão Disso aqui, tá vendo? Mas eu como não quis Então O bom, gente Isso aqui tá matando O Acólito muito rápido Você viu, né? Pum Rapidinho Beleza? Aí tem opções De melhorar isso aqui também Bom, vamos falar Para a Bíblia do Ash Olha só a armadura 590 Tá? Se você tirar as armaduras Do Ash Vamos deixar ele aqui Naturalmente Vamos tirar Se vocês entenderem aqui Um pouquinho Quanto que ele tem Sem nada Vou tirar isso aqui Ó Tá vendo? Ele tem 175 De armadura O que acontece? Se eu ficar visível Com essa armadurinha Abaixo aqui Eu morro muito rápido Tá? Então eu decidi Porque assim Ele tem um anciente Na sobrevivência Que tira nossa mana O Acólito aparece Ele zera também Nossa magia Então O grande pecido lá Do Duplos de Aço É o Acólito Vem e zerar Nossa magia Você vai ficar com 175 de armadura Vai tomar um tapa De ele Vai morrer Tá? Então eu preferi Colocar isso aqui O trio do Vai formar umbra Tá? Que vai me dar 590 Beleza? O que eu fiz aqui Gente, ó Até daria pra fazer O que é o seguinte Que seria legal também Podia tirar o furo E colocar um Grace Grace, desculpa Aqui eu estou dando Grace, né? Por quê? Ao receber o dano Na saúde Tá vendo? Eu tenho chance De regenerar minha saúde Certo? Se você vir aqui O rage 40% do dano Na saúde É com a energia Eu Como eu não estou usando O flow aqui Então, quer dizer Quando eles batem Em mim Tem chance De recuperar Minha vida E automaticamente Que me gera energia Então praticamente Isso aqui Sempre efetivo Porque essa magia A minha 4 Do Ash O que ele faz? Ele gasta Tá vendo? Ele gasta energia Automaticamente Depois vocês dão uma lida Ali, ó Blade Storm Projeta clones Da sombra Do Ash Em grupos de inimigos Junte-se aos clones Com habilidades De teleporte Beleza? Eu teria que usar Isso aqui Ele não usando Essa magia Tá? Você pode até jogar Sem isso aqui Também Tá, gente Usar só o 2 E matar Como eu estou fazendo Ali, tá? Se você usar o 4 Ele acaba Consumindo Uma energia O que eu fiz? Coloquei um grace Aqui Junto com o rage Pra quando eu estiver Apanhando Tá tendo energia Tá? Aí que vem o x Da questão Da habilidade O 2 Tá? Aqui Eu poderia até Aumentar um pouquinho Mais A minha duração Mas o que acontece? Eu estou jogando muito Aqui, ó Tá vendo? Esse simpão aqui, ó Do Gauss Ele gera Dois tipos de energia Uma de fogo E uma de gelo E isso faz com que Os inimigos Fiam petrificados Tá vendo ali, ó E isso também aumenta O dano da minha melee Então o que eu decidi fazer? Deixar um pouquinho Mais de alcance aqui Porque é aquele simpão Que eu fiquei Pra juntar inteiro Pra poder ser bem efetivo Essa parte do Gauss Beleza? Joguei um gladiator aqui, ó Pra combater com aquela Da minha melee Pra dar mais armadura E foi suficiente Daria pra ficar aqui, ó Eu cometi alguns Dois erros Primário lá Dá pra ficar uma hora aqui Agora se você vir com alguém Pra ajudar aqui Na build Na build fica filé, tá gente? Bom, o que eu fiz Mais aqui Joguei Steel Charge Pra poder Isso aqui, ó Gente, o Steel Charge Deixa eu tirar Pra vocês verem aqui Pra ver se vocês têm dúvida O que acontece, gente? É mais Pra poder o seguinte, ó Se eu jogar Uma outra aura aqui Eu vou ter menos espaço Tá? Essa aqui me dá mais espaço Do que o normal Tá? F7, 8 Porque sem essa aura aqui Eu não consigo Colocar todos esses mods Aqui Por isso que eu sobe muito espaço Pra ele ver Aqui foi, ó Foi no talo Aqui Beleza? Passando aqui também A build eu vou mostrar um pouquinho Da Celta Não usei Ela ali no jogo, tá? Deixa aqui o magnetismo Beleza? Não usei Daria pra ter feito Sem nada Isso aqui E também A minha nu Corcuga Beleza? Bom Aí é o seguinte Aí vem um x da questão, né? O que eu fiz também Aqui, ó Eu tô usando o Nanamon Tá? Nanamon O Power Spike Pra ver o como não zerar Beleza? Foi basicamente isso aqui, tá? E lógico Tá tudo dupado A conta principal Eu sei, gente Mas você segue lá Opa, não alterar Beleza? Então essa aqui Foi a habilidinha do Ash Eu acho que ele ficou legal, gente Ficou legal Só que é o seguinte A habilidade do Ash A maior habilidade dele É ser sorrateiro Então quer dizer A gente pode fazer Usar uma habilidade Mais da 2 Pra ficar invisível Tá? Porque ele tem aqui ainda Outras opções de build Tá, gente? Mas aí depois a gente vai fazer Uma outra Uma do vídeo Só do Ash Que dá pra fazer aqui Umas 3 builds pro Ash Então aparentemente Eu fiz essa de sobrevivência Eu vou tentar fazer uma build Aí pra extermínio Tá? Vou ficar sorrateiro Vocês vão perceber Que aí Que dá pra brincar Falou, gente? Então deixa o likezinho No vídeo aí Nossa, esqueci E você? Se eu não falar com ele Rapaz Né? Deixa o like No vídeo E você vai ficar bem Deixa deslike No vídeo E você vai acordar No além Falou, gente? Então deixa o like No vídeo aí E aproveitar também Que agradecer o pessoal Que ainda apanha no canal, né? Tem o Luiz Augusto Belkite O Lorde Fábio Jr Fábio Romero Pablo Gomes André Costa Amigo João Bravo Gabriel Paiva Luiz Antônio DDS Do Quetas Falou, gente? Então esse é o vídeo do Ash Espero que tenham gostado Deixa o likezinho no vídeo aí E pra gente voltar Aproveitando também Vamos ver a passiva aqui do Ash Porque ó Efeitos de sangramento Causados Nos inimigos Causam 25% Dando Esta Durante 50% A mais Do que o normal Tem isso aqui também O Ash tem muita Muita coisa fazendo Falou, gente? Essa foi o vídeo De sobrevência Pessoal Deixa o like no vídeo E até mais Eu tô de roda aqui Eu tô com sono Já de madrugada E valeu Tchau Tchau